Olá, eu sou Ivan Lima e, como sempre, você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Um assunto que a gente adora tratar por aqui, caso você seja novo no canal, é o Egito Antigo. E não é à toa, hein? Afinal, mesmo após milênios do fim dessa civilização, os arqueólogos continuam fazendo descobertas incríveis sobre a vida desse povo. Por isso, hoje falaremos sobre um desses achados, um que vem chamando a atenção pelo seu mistério. Antes de falarmos desse achado em específico, eu preciso te contar o contexto da sua importância. Tudo começou muito tempo atrás, no ano de 1871. Nesse ano, o governo egípcio decidiu que precisava evacuar o povo de um pequeno vilarejo que estava próximo a uma região onde, possivelmente, estariam campos arqueológicos ainda não encontrados. Durante esse processo de retirada dos moradores, dois irmãos que moravam ali perderam uma cabra do rebanho. Eles saíram para procurá-la e acabaram, por acidente, descobrindo uma abertura em uma rocha. Ironicamente, enquanto o governo realocou os moradores da vila para conseguirem escavar a região, os dois irmãos encontraram, entrando pela abertura, um verdadeiro tesouro arqueológico. O lugar hoje é conhecido por um nome meio complexo, a necrópole Sheik Abd el-Kurna, ou também, como é chamado, a necrópole de Kurna. Porém, infelizmente, antes de ser oficialmente estudada, a necrópole foi saqueada pelos dois irmãos que fizeram a descoberta. Durante dez anos, os dois venderam centenas de itens que encontraram ali. Por sorte, muitas coisas também foram encontradas posteriormente e recuperadas. Além dos itens, dentro dessa gigantesca estrutura encontram-se vários hieróglifos que contam histórias da mitologia egípcia. Um desses desenhos e escritas é descrito um lugar que até recentemente acreditava-se ser apenas um lugar imaginário, fruto das histórias dos deuses antigos do povo do faraó. Esse lugar é a tumba de Osíris. Caso você não saiba, Osíris é o deus da morte. Ou ainda, podemos dizer que ele também é o deus da vida após a morte. Numa espécie de Hades, o deus da mitologia grega, comanda o mundo dos mortos. Bem, simbolicamente falando, a tumba onde o próprio deus da morte estaria enterrado, com certeza, seria um local muito importante para as práticas religiosas dos egípcios antigos, não é mesmo? E adivinha o que os arqueólogos encontraram recentemente? Em 2015, uma excursão que foi liderada pela doutora espanhola Maria Álvarez Milagro Sosa encontrou uma tumba que teria sido projetada conforme o modelo encontrado nas descrições da necrópole de Curna. Esse novo achado, por sinal, está localizado próximo à necrópole. A descoberta, mesmo tendo sido feita alguns anos atrás, continua causando espanto e admiração nos pesquisadores. O clima do lugar, de acordo com as pessoas que estão ali, também é de mistério e até mesmo um pouco macabro. Logo na entrada, uma grande imagem do deus Osíris está esculpida em uma espécie de capela. Abaixo do deus, uma escada que dá entrada ao complexo. Só que, assim como você pode ver na imagem, parece uma entrada para um filme de terror, não é mesmo? Bom, além disso, quando você entra na tumba, as coisas não melhoram muito, não. No primeiro anexo do salão, descendo as escadas, os pesquisadores são recebidos com demônios segurando facas, esculpidos na parede. Esse recinto é o salão funerário, uma pequena parte de todo o complexo. Ele foi construído de maneira que tenha acesso a várias outras câmaras secretas, que ainda estão sendo estudadas pelos arqueólogos. Algumas dessas câmaras estão localizadas a mais de 15 metros de profundidade. Os arqueólogos acreditam que a essas salas eram levadas pessoas especiais, que, em teoria, deveriam ter a proteção do deus da morte. O que esses profissionais também vêm tentando descobrir é se algum membro da nobreza ou se até mesmo algum faraó foi enterrado ali. O que se tem certeza é que a estrutura foi construída a mando do faraó 7 I, que viveu cerca de 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 3.000 anos. O que se sabe também é que, em seus últimos feitos, o faraó ordenou a construção de seu próprio túmulo em um lugar feito especificamente para receber o corpo dos líderes egípcios. Trata-se do Vale dos Reis, um lugar onde vários faraós construíram seus lugares de descanso. É lá, por exemplo, que se encontra a famosa tumba de Tutankhamon. Agora, voltando um pouco à descoberta da tumba de Osíris, ela continua sendo estudada e, por enquanto, curiosos e amantes do assunto terão que esperar um pouco mais para saber o que foi encontrado por ali. Porém, como eu disse anteriormente, as descobertas sobre o Egito Antigo acontecem quase toda hora. Em 2021, por exemplo, dois achados também intrigaram os arqueólogos. Em duas escavações, uma realizada no começo do ano e outra no final, foram encontradas múmias com peças de ouro moldadas em formato de língua. Essas línguas douradas foram colocadas na boca dos mortos. Conforme os pesquisadores, isso também estaria relacionado ao deus Osíris. O morto receberia essa pequena língua dourada para conseguir se comunicar com o deus após a morte. Porém, nem os estudiosos sabem dizer como isso estaria ligado à mitologia desse povo. Durante a segunda escavação que encontrou essas múmias com ouro, foi encontrado também algo bem raro e incomum. Não é bem especificamente uma coisa em si. Deixa eu te explicar melhor. Lembra quando eu contei a história dos irmãos que encontraram a necrópole de Qumran e a saquearam? Então, caso você não saiba, esse é um problema sério no Egito. Os saqueadores de tumba já fizeram verdadeiras fortunas entrando nas tumbas de faraós e de outras pessoas importantes, que eram enterradas conforme os costumes dos egípcios antigos, com todos os seus pertences de maior valor. Estamos falando de peças de ouro, armas, roupas de qualidade e até mesmo papel para escrita. O agravante é que essa profissão não surgiu por agora, não. Historiadores relatam que existiam verdadeiras gangues de saqueadores de tumbas no Egito. E existem diversos indícios de que esses grupos corrompiam ou subornavam os seguranças dos sarcófagos. Obviamente, o trabalho de roubar essas tumbas continua até hoje, já que as peças que são encontradas podem valer rios de dinheiro. Bom, agora voltemos a outra descoberta importante, feita na escavação que encontrou as múmias com a língua de ouro. Os arqueólogos encontraram uma tumba intocada, ou seja, que não foi invadida por nenhum saqueador e que estava totalmente selada. Isto é incrivelmente raro devido à grande quantidade de saqueadores da região. Ainda sobre essa profissão criminosa, podemos dizer também que nos dias de hoje ela é ainda mais rentável. Acontece que, na época dos faraós, seria difícil para um camponês que havia assaltado uma tumba trocar os itens por alguma coisa. Imagina um trabalhador rural, pobre, chegando em um mercado com um belo cetro de ouro. Certamente as pessoas iriam desconfiar. Agora, nos dias de hoje, muitos milionários e bilionários desejam ostentar em suas salas uma verdadeira amostra do Egito Antigo. Por isso, esse ofício bem perigoso ainda é comum. Embora, felizmente, a grande maioria dos sítios arqueológicos estejam fortemente protegidos pelas autoridades egípcias. Então, fala para a gente aqui nos comentários se você tem interesse em algum dia ver, com os próprios olhos, essas construções tão antigas e misteriosas. Aliás, são fantásticas. Eu tive o prazer de conhecer. São impressionantes. São incríveis. Bom, e fala também se você gosta que a gente traga mais histórias sobre o Egito Antigo e se você quer ver mais conteúdos desse tipo por aqui. Sua opinião é muito importante para que a gente continue trazendo umas coisas incríveis, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!